Bom dia, amigos e amigas. E um saludo desde Bruxelas, do Partido Verde Europeu. 30 anos são um momento muito importante na vida de uma pessoa, mas também na vida de um partido. É um momento onde já não se podem fazer brincadeiras e a gente torna-se séria. E eu acho também que no siglo XXI, as velhas ideologias, a ideologia socialista, democrática, e também da esquerda, da direita e tal, tem que deixar espaço ao enfoque da ecologia política. Ecologia política, acho eu, é uma perspectiva de solução da crise que hoje tem que ter mais consenso e tem que ter um espaço no debate político que é seguramente mais grande do que temos agora. Nos últimos 12, 13 anos, o Partido Verde Europeu, muitos dos partidos nacionais, têm trabalhado muito para a elaboração de uma proposta, o Green New Deal, que tem como ambição a dar um recorrido de solução da crise que tenha no seu meio a sustentabilidade ambiental, mas também a encontrar novas atividades econômicas e uma nova organização social que possa melhorar a situação que temos hoje, uma crise onde muita gente não vê nenhuma perspectiva. Dar perspectiva até o futuro, esse é o nosso desafio e eu acho que nós temos a capacidade de fazer isto. Eu espero que esse dia para vocês seja um dia também de reflexão sobre o vosso papel na sociedade portuguesa e também de cara às eleições de 2014, a determinação de voltar no Parlamento Europeu depois de tantos anos e nós estaremos convosco nesse trabalho.